FALAM DE NÓS POR DESPEITO POR NOSSO AMOR SER PROIBIDO É PORQUE NÃO COMPREENDEM O QUANTO TEMOS SOFRIDO QUE PELAS QUADRO ESQUINAS OUÇO OS AMIGOS FALANDO PENSANDO O MAL DE NÓS DOS EU NOSSO AMOR CONDENANDO PODEM FALAR A VONTADE PODEM ATÉ CENSURAR DIGAM QUE NÓS LOS AMAMOS SEM TER DIREITO DE AMAR MAS EU TE JURO QUERIDA QUE O NOSSO AMOR JAMAIS PODERÕOS DEPARAR Música Música Legenda por Sônia Ruberti